O que é o Atlético do Atlético do Atlético? Oito minutos, o Cassio nem se mexeu, né? Bola entrou no canto esquerdo, o Cassio tava lá do outro lado. Repare, bola passa entre o primeiro e o segundo homem da barreira. Então, nem dava pro Cassio voar. O Atlético sai na frente. Linda cobrança de Otero. 1x0, Noriaga. Tem gente que acha que não tem golaço de falta. Eu não me incluo entre essas pessoas. Acho que este do Otero foi um exemplo de golaço de falta. Bateu com velocidade.